E aí os carros todos? Aqui os carros? As pessoas não têm agora dinheiro? Não, as pessoas estão aí a trabalhar. Apenas o autocarro aqui deixou os carros. Não, não rola tudo a tirar os carros. Olha, o fogo vai atrás do que, Max? Não, não rola, não? Ficou, ficou tudo lá. Ficou, ficou tudo lá. Ficou, 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 ficou.